Oi meu povo abençoado, estou aqui eu mais uma vez no Jardim Fortaleza Pessoal se inscreva no canal Zé Lito Até Infinito, deixe seu like, compartilhe e comente Comecei o vídeo meio diferente, acostumado no Olá meu povo né Olha pessoal que maravilha aqui ó Eu estou de um lado do Jardim Fortaleza, é um bairro aqui de Guarulhos Sempre que você fala Jardim Fortaleza aparece lá no... Quem deixa ativadas as letras vai aparecer Ceará, mas não é Ceará Que é um bairro de Guarulhos, show de bola hein Deixei um paciente ali ó, mais ou menos lá É lá em cima Aqui eu pegava paciente há uns 8 anos atrás, eu pegava lá e na frente Nunca mais peguei paciente ali Aquela estradinha era ruim, tudo terra, uma lama ali pra subir era meio ruim Agora está bom ali E não esquecendo que o que eu sempre falo no começo é Boa tarde, boa noite e bom dia pra todos vocês Quem está chegando agora vendo esse vídeo Acompanhando aí os Elito até o infinito Peço que deixe o seu like Deixe seus comentários Estou aqui ó, desse lado aqui ó, que maravilha Aqui meu brinquedo do dia a dia E aqui sou eu Oi gente, beleza? Olha o sol, está da hora Está a 17 graus O solzinho está daquele jeito Olha eu caindo nos buracos aqui Beleza pessoal? Aquele joinha é muito importante gente Voltando aqui, mostrar, finalizar Beleza meu povo? É um vídeo rapidão Um grande abraço a todos Fique com Deus E Zé Lito até o infinito Registrar aqui o avião subindo Também fica próximo do aeroporto Se dá pra alcançar Alcançamos sim, olha lá Está registrado aí né O avião subindo Se não veio um avião subindo nos meus vídeos É porque não está em Guarulhos Beleza? Valeu Fui E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti